Hoje eu vou ensinar uma receita super prática, shimango, o biscoito de polvilho assado. Bora aprender! Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Descobri que shimango é muito famoso aí no sudoeste da Bahia. Me conta se você já comeu essa gostosura. Gente, é um biscoito de polvilho que ele fica bem sequinho, assim, na parte de fora. Macio por dentro e é muito, mas muito fácil de fazer. E, ó, essa receita aqui pede um cafezinho, tá? Então, quando você fizer, faz aquele cafezinho da tarde, ó, devore porque é bom demais. Vamos lá! A primeira coisa que você vai fazer é pegar uma tigela e vai acrescentar. Duas xícaras e meia de polvilho azedo e uma colher de chá de sal. Aí é só dar uma misturada. Pega uma leiteira e acrescenta um quarto de xícara de água, um terço de xícara de leite e um terço de xícara de óleo. Vai deixar ali no fogo. A partir do momento que levantou fervura, você já pode escaldar o polvilho com sal ali da tigela. Aí você vai misturando ali, né, gente, com uma colher, tá? Mais firme. E você tem que esperar um pouquinho, mais ou menos uns cinco minutinhos, pra temperatura, né, baixar um pouco. Por quê? Agora a gente vai acrescentar dois ovos. E se a mistura estiver ainda muito quente, você vai cozinhar os ovos. Então, depois de uns cinco minutinhos, você coloca a mão, já tá mais morninho, aí você bate levemente os ovos, acrescenta e mistura mais um pouco ali com a colher. E agora você vai notar que não dá mais pra mexer com aquela colher, gente. A gente vai ter que colocar a mão na massa, tá bom? E aí você vai misturando, misturando, misturando. Vai começar a grudar nas mãos, é normal. E ó, o chimango você pode fazer com queijo ou sem queijo. Como eu gosto muito de queijo, gente, eu acrescentei aqui um pacote de 50 gramas daquele queijo parmesão ralado que a gente compra no mercado, sabe, de saquinho? Acrescenta e vai misturando muito bem. Ah, e aproveita e me conta, se você que já comeu chimango, vai queijo ou não vai queijo? Conta aqui embaixo pra mim. Então você continua misturando muito bem, vai ficar grudando na mão, e agora, gente, você tem que fazer o quê? Lavar as mãos. Então dá uma retirada naquele resíduo que tava ali na sua mão, lava muito bem, e agora você vai passar um pouquinho, mas é bem pouquinho mesmo, de óleo, nas duas mãos, vai começar a pegar porções, e é só jogar pra um lado e pro outro, formando como se fosse um rolinho, tá? Só pra vocês terem ideia, eu fiz porções aqui de aproximadamente 40 gramas. Agora é só você pegar uma assadeira, não precisa nem untar ou enfarinhar, é só colocar todos os chimangos, deixando um espacinho entre eles, tá bom? E aí você vai levar no forno, que já tem que tá pré-aquecido antes, a 200 graus. Ó, vai demorar mais ou menos uns 25, 30 minutos, ou até que você perceba que eles começaram a dar uma leve douradinha. Depois é só tirar do forno e ó, já pode demorar essa gostosura. Olha que lindíssimos eles ficam. E essa receita aqui é excelente pra você já congelar, tá? Então na hora que você modelou eles, você pode levar ao freezer, quando ele estiver bem geladinho, você coloca dentro de um saquinho assim de alimentos, gente, e vai durar por até 90 dias. Bateu aquela vontade de comer, é só você colocar eles congelados mesmo na assadeira e leva pro forno. Aí vai demorar um pouquinho mais, tá? Mais ou menos uns 35 minutos. E enquanto você tá olhando bem de pertinho essa delícia, eu já peguei aqui o meu, mas eu sei que você gostou dessa receita, então aproveita, deixa aquele like aqui embaixo. Não é inscrito no canal, faz sua inscrição, ativa o sininho, compartilha essa gostosura com todo mundo, que é bom demais. Faça essa receita. Beijo, beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tudo de bom.